Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Paula Dias e sua filha, Carol, né gente? A Carol está num relacionamento gay, todo mundo já sabe sobre isso. Também ela voltou a morar com a mãe, gente, isso é um ponto muito, muito positivo, né? Segundo Paula Dias, gente, as duas estão tentando se entender, né? Tentando aí rever algumas coisas e aí pondo em prática o que aprendeu aí com o distanciamento das duas, né? Porque Carol estava morando com o pai, com a avó e aí esse tempo elas ficaram distantes aí, houve alguns atritos, né? E agora as duas estão tentando voltar à relação mais perto de mãe e filha, né? E aí no vídeo de ontem, gente, as duas responderam algumas perguntas aí das seguidoras que deixaram lá no Instagram. E uma pergunta era, Paula, como você descobriu, né, que a Carol namorava uma menina ou gostava de uma menina? E aí, gente, pasme, a Carol respondeu que a mãe dela pegou as duas, pois é, pegou ela, né? E a namorada fazendo algo. Eu fiquei chocada, gente, porque, né, com certeza a Carol, a Paula também deve ter ficado, né? Até mesmo ela disse isso no vídeo. Afinal de contas, né, foi uma surpresa muito grande as duas, né, pelo que eu vi, pelo que eu entendi. Nunca tinham conversado sobre esse assunto e de repente, né, gente, pegar um carinho, um beijo, um abraço, né? Alguma coisa assim realmente deve ser chocante, gente. E não só, né, de relação com menina e menina ou, né, gente, um casal hétero. Mas eu creio que choca porque ainda, né, gente, muitas mães, por mais que os filhos cresçam, né, ainda veem os filhos como aquelas crianças, né, os seus bebezinhos. E aí, realmente, choca, né, pessoal? Mas, segundo a Paula, gente, já aconselhou a Carol, já falou sobre muitas coisas, né, gente? Inclusive, sobre o que está na Bíblia. E aí, fica a cargo da Carol, né, gente? Como a Paula disse, chega numa certa idade, tem como conselhar, mas não tem como intervir diretamente 100% aí, né, no estilo de vida, né, que a pessoa quer levar, né? Então, é isso, gente. Mais que a Carol, que a Paula diz, ficou aí chocada, né, gente, ao ver, né, diante dos seus olhos o que a filha estava fazendo, isso, com certeza, ela ficou. E no vídeo, me pareceu que as duas estavam meio que sem graça de responder algumas perguntas. Mas, põe aqui embaixo, pessoal, o que vocês acharam do vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau!